Bom dia, bom dia, ô Claudinho, muito bem acompanhado aí, é verdade, quantos anos tem isso aqui junto, seu mano? Isso aqui vai dar quase 500 anos, se botar você, viu? Vai dar, vai dar quase isso, Claudinho, conhece o Tião há muito tempo? Desde criança, eu nasci aqui, cresci e o seu Tião tá na área aí, tem muito pra ensinar, por isso que eu tô conversando, e o Zélio... Chegou agora, o Zélio chegou agora? Não, o Zélio também é da ilha, só que é da parte lá da Parnaioca, daquela região de lá, mas veio pra Capo Abraão e aqui ficou, e eu aprendo muito com eles, por isso que eu tô aqui conversando, conversando e aprendendo. É o lugar de parar, né? É. Eu sou do sertão de Jurubá, a minha mãe, meu pai, morou no Jurubá, pra cima da praia de Jurubá. Onde é Jurubá? Aqui. É Capu ali. Capu. Antes do Casteliano. Os antigos que eu conheci, que moravam lá, João Bernardo, Zezinho e Satigo, os moradores que moravam lá. O Casteliano. Henrique Tagino. Aquele outro, não, o avião correia daqui pra lá. Desceu, desceu. Ô Tião. Desceu, desceu, desceu. Tinha mais gente do lado de lá antigamente, do que aqui, no Abrão? O Abrão hoje em dia não vale nada, senhor. Mas lá do outro lado era maior que aqui? Era maior e era mais feliz. A Ilha Grande era feliz. Todo mundo podia trabalhar, cria, prantava. A Panayoca, a Panayoca de Galeno, disse que era o lugar mais povoado. É, prantava só a maniocazinha, a cano, o feijão, o milho, o mangalô, a fava, a batata doce. Aí em cima, pra tomar café, vivia uma vida boa. Isso que o Zé não tá falando, eu ouvi dizer também, disse que na Panayoca, no passado, e que ano foi, Zé? Na Panayoca? É, que disse que a Panayoca era mais movimentada do que aqui. Olha, eu já tava com a idade aqui, de 20 anos, ou antes até. Hum. Olha, quando a gente dançava era muito, quando eu era bandeira do Divino, vinha lá de Paraty. Hum. Eu ficava a semana inteira na Panayoca. E dia tava andando nas casas, até agora de noite, o forró. O cara tinha um cara lá, que eles socavam a cor de uma honra, safona. O couro comia. Mas a coisa girava entre dentro da ilha, porque a Panayoca já fica do lado aberto, né? No mar aberto. É, no mar aberto. Mar aberto. Depois de dois rios, duas horas andando a pé. Ah, isso, tem isso também. Uma embarcação. Ô, Tião, você lá é lado do castelhano, né? Girubá moria de Girubá. Acima da prédia de Girubá. E a população lá era grande? É. Que ano foi isso? Que a margem era castelhano, do castelhano. A praia do Castelhano e a praia do Lopimêndio. A praia do Lopimêndio tinha mais gente. E Zerueira também. Zerueira, Recife, Saco das Palmas, Itaoca. E tinha muita gente. Tudo na canoa. Ah? Tudo na canoa, né? É, saia do Saco das Palmas, pra Mangratiba, a remo. Valeriano, Capitulino, João Cânio, Manecândio. Tudo isso ia a remo pra Mangratiba. Levar peixe seco pra vender. De lá, ia, às vezes ia. Saia de Mangratiba, ia pra Cipitiba, a remo, passava por dentro, ia no boquete Cipitiba. De lá ele trazia. E quando vinha, trazia de lá pra cá, mercadoria. Era igual pra Nova York. É. Fazia troca, né? É, e troca. Era troca. Levava peixe seco. Quando vinha, trazia matruco, trazia carne seca e tudo. O matruco é o focinho do porco, né? É a melhor carne que existia. Focinho do boi. Focinho do boi. É o matruco, né? A gente comia, a gente comia com abóbora. Agora faz nem vizinho, cara. Nem faz mais macia pra cobrar as parelas. Peixe. É, deu custo. Mangalô, a fava. Ele cozinhava. A mãe da gente, a minha mãe, pelo menos, a Clarice Rosa Conceição, ela dizia assim, hoje estamos felizes, hoje temos uma carne pra comer com mangalô ou fava. Aí o meu avô, o João da Ponto, o pai dela dizia assim, ô filha, faça um pedaço pra mim tomar café pra ir pra lagoa agora. Ela tinha prazer, ela estava, botava farinha da terra, uma cuia, um sembozinho, aí o pai leva. Ele põe o machado, o aposta, o enxado, tudo bem. Vocês eram de quantos irmãos lá, tchau? Eu? Na família, aqui na cidade. Ah, tinha muitos irmãos. É mesmo? Acabou tudo, tinha cinco irmãos, acabou tudo. E eu tô aqui sofrendo, noventa, oitenta e nove, agora dia vinte e um de agosto. Ah, meu. Abençoado, vamos brigar, vamos comemorar o fim. Pô, Tião, vem cá, uma pergunta. A tua área aqui na ilha sempre foi, você foi da pesca ou foi formônia? Eu trabalhei muito na azeda, com a minha mãe na lavoura. Lavoura, né? Trabalhei aqui na fábrica, daqui da fábrica. Fui morar na Praia Cumprida, na Praia Cumprida. Aí, saí coisa, aí eu me casei, fui morar na Crena, no terreno do Dr. Sardim, que era o diretor daqui. Fiz aquilo, arrumei um lugarzinho aqui pra morar. Aí, a dona do terreno, um filho pegou, ela pegou, deu pro filho. Aduou o terreno pro filho. Então, ela falou pro filho, o coronel amante. Ô, João, você pode vender todos os terrenos, mas menos um, você vai dar pro Tião e a dona Nilce, que é a esposa dele. Esse terreno, você não venda, dá ele de presente. Então, eu agradeço que até hoje estou lá. O Tião, e por que o Tião, moça? Porque o meu pai morou na toca, dentro do mato. O medo do exército, que o pessoal dizia assim, ô, Joaquim, você é sobre o nisso. A polícia vai lhe pegar, aí metia a medo, aí ele, aí ele correu pro mato. Assim, ele falava, minha mãe, né? E aí, você ficou Tião Onça? É, Tião Onça. Não é o sobrenome, não, né? Que bom esse aqui, ó. Não é o sobrenome, não? Não. Ô, Zé, pega na mão dele aí, cumprimenta ele aí. Muito bem, Tião, muito bem. Pega na minha e balança. Candinho, tu vê como é que é? Isso é bom que a gente aprende com isso. Aprende muito. Porque amanhã, se alguém contar outra história, a gente só se pela boca de quem. Então, amanhã, se vier alguém contar outra história sua, vale essa. Vale essa. Não é verdade? Essa história é a história. Aqui, ó. De lá. Dali. Dali, ó. A gente tem aquela soveteria ali, pura que tudo. Era café extindido. Ah, é, Tião? É, extindia café. Diz que essa ilha chegou a ser careca, era tudo plantado café, não tinha mais mata? Tinha muito mais mata, mas o café mesmo era... É, dali lá, o dono do café era o Nandinho, Nandinho. Nandinho, que era irmão... Que era irmão do... Desse pessoal aí. E trabalhava na agência da Lange da Carreira, naquele termo da café... Que era o termo do Dibro e de Mangratiba. Vencedor, Paraty, Brasil... Tudo isso era da empresa de Mangratiba. Ah, era uma empresa de café que tinha? Não era café. Era um particular... Era um particular. Que plantava e que fornecia, né? Não lembra o ano, Tião? Lembra que ano foi? Eu ainda tenho a ponte dali, a foto da ponte... Tá aí em casa, guardado. Valeu, Tião, obrigado, viu? Obrigado. Ei, Zélio. Ontem você estava famoso na televisão, estava pegando você costurando rede lá. Entendeu? Precisamos combinar uma outra hora, né? Para costurar uma redinha. Já duas vezes eu perdi, você estava costurando rede lá, o Gil falou para mim, ó... Meu pai está costurando ali. Mas vamos encontrar uma hora para você... Eu tenho uma lá para consertar... Tem que arrumar ela, se tiver agarrado lá, eu vou falar para você, ó... Mas só não está na pré, está lá no quintal, lá onde eu cuido lá. Aí a gente pode... Eu posso ouvir a história de pescador, né? História de pescador, Claudinho, é tudo mentira? Não, tem verdade também. Tem verdade também, né? Tem verdade. Acredite se quiser, né? É, porque eu também já fui pescador. Então, a gente sempre conta a verdade. Claro que a escama pode pesar um pouco mais, entendeu? O rabo do peixe pode ser um pouquinho maior. Porque na hora a gente não tem como medir, fazer a marcação, né, Zélio? A última coisa que você explicou foi levar um metro e um centímetro, né? É, mas a gente não tem como levar porque já está levando remo, levando anzol, levando linho, né? Então a gente traz o peixe. Quem comprar o peixe vai comprar porque gosta do peixe. E a história a gente conta depois, como o Zélio está contando aí. Fala, Zélio. O que é que você quer falar? Não, porque aqui na Palma tinha um cara que contava muito a verdade. Na época, viajava muito de canoa, aqui para o outro lado. Ia para Jacareí, Garatiba. Aí um dia tinha um senhor lá que chamava o Capito. Aí ia viajando lá para Mangaradio, Conceição. E aí quando chegou lá no meio, lá no meio, Kevin Trotsky mordeu na canoa dele. Opa! E travou a canoa. Aí parou, olhou. Era a tentureira. Aí disse que ia para lá. Seu Capito, segue e viaja. Era o que, Zélio? A tentureira. Era um cação brabo. Ah, é? Eu nunca conhecia. Aí foi embora. Quando chegou lá, olhou na polpa da canoa. Está a dentadura da tentureira agarrada na polpa da canoa. Azul. Essa era uma velha, né? Isso aí já é história de pescador. É história de pescador. Mas ele vai confirmar até o final que isso aconteceu. O que você acha dessa ideia que eu tenho, que eu já tive em Fazenda há dois anos, de estar registrando a vida e tudo mais ativo? É bom porque o Brasil, como você é conhecedor, o Brasil, ele deixa muito a desejar com a história. As pessoas, às vezes, hoje tem uma nova safra que está surgindo na ilha, né? Eles não vão saber como é que foi a ilha. Eles não guardam a história da ilha. Eu mesmo, às vezes, fico em casa pensando quantas coisas que nós já vivemos, já passamos, que meus netos... Não vão saber, né? Não tem, não tem como saber, porque não tem quem passe para eles essa mensagem. Então, às vezes, eu começo a contar algumas coisas daquilo que eu vivi, né? Mas não tem nada registrado. Então, é importante, porque isso tudo aqui é só uma passagem. A gente está aqui por um período que só Deus sabe, né? E daqui a pouco acabou. Mas tem-se uma história, né? O Abraão é isso que nós estamos vendo hoje. Ele sempre foi assim, né? A ilha grande é o que é hoje, né? E sempre foi assim? Não, tem uma história, né? O Abraão teve fábricas de salga, de sardinha, né? A ilha grande teve presídio, né? A ilha grande tem história. Teve lavouras, teve pessoas que trabalharam na lavoura, né? As pessoas plantavam muito, né? Estavam a empim, né? O café, cana-de-açúcar, né? Hoje não se vê mais. As pessoas faziam muita farinha, farinha de mandioca, né? E aí você passa assim e as pessoas não plantam nada, não tem nada. Por que que tudo acabou? Mas também tem um porquê, né? Então, é bom que você faça esse trabalho, que você divulgue, né? Essas pessoas antigas da ilha, que busque as histórias da ilha, que isso vai ficar registrado e isso vai servir para essas pessoas, essas crianças que daqui a pouco já vão estar adultos, né? Tem onde buscar essas informações. Essa última geração que está indo agora é a de terceira geração, né? São 300 anos e... É, se você... Mais ou menos você está pegando agora esses mais idosos com 80, 90... É, é porque tem... Ainda sabe a história da detrás. É, tem muita... A ilha grande, ela tem muita história, né? Mas são histórias verdadeiras. Não é história de... O Chapeuzinho Vermelho não é nada disso, não se trata disso. É a realidade da ilha, que a ilha passou, as pessoas às vezes falam, ah, mas a ilha do passado era bem melhor. Não, mas o melhor é agora. É. Porque quem está vivendo agora, está vivendo o agora. O agora, né? E quem viveu no passado, começa a avaliar o passado com o presente e chegou a uma conclusão. Não, naquela época a gente vivia mais à vontade. Obrigado, Claudinho. Obrigado, Zé. Obrigado. Foi uma manhã instrutiva, tá? Valeu para os dois. Obrigado. É, para todos nós. Obrigado, Zé. Obrigado. Obrigado. Obrigado.